Aquela forte notícia que você precisa saber, chegou, Deus está dizendo que colocará uma grande quantia em tuas mãos, o Senhor me mostra aqui, aleluia, você comprando o que é seu, você está entendendo? Você vai comprar o que é seu, aquela força, aleluia, que Deus vem te dizendo que está te dando, que vai te dar, aleluia, é a força que vai fazer você chegar até o fim. O Senhor está dizendo para você, eu vou te abençoar tanto, eu vou te dar ricas bênçãos para tu me agradecer, ei, escute aqui, eu vejo as ricas bênçãos de Deus caindo sobre a tua casa, eu vejo as ricas bênçãos de Deus caindo no teu lar, é isso que você está ouvindo, Deus fará as bênçãos dele tão fortes caindo na tua vida, que tu vai ficar como criança. Tem bênção de Deus de prosperidade chegando na tua casa, o Senhor está dizendo, a prosperidade vai ser muito grande, a prosperidade vai ser muito forte, é, é isso que você está ouvindo. Deus vai entrar, querida, com grande prosperidade lá naquele lugar, tu vai, aleluia, dar até aqueles que falaram mal de você, você vai dar, aleluia, comida, água, para aqueles que te criticaram, aqueles que viraram as costas para você, é isso que tu vai fazer. Eles vão te ver, eles vão te ver, eles vão te ver, aleluia, vou ser naquilo que é teu, ninguém vai te expulsar, ninguém vai tirar, porque Deus está dizendo, aleluia, que a prosperidade é só para ti.